MinutoFaze. Oferecimento Riverside Park Hotel. Contribuir para um ambiente mais limpo é uma forma de evitar doenças decorrentes do acúmulo de lixo e dos vetores que ele atrai, como insetos e ratos. Com esse objetivo, alunas do curso de enfermagem da FMP Faze iniciaram um projeto de reciclagem na comunidade da Estrada da Saudade, em Petrópolis. As famílias que participam do programa trocam materiais recicláveis por mantimentos na unidade de saúde do bairro. A iniciativa desse projeto foi a partir do Maico, no enfermeiro, daqui do posto da equipe 2. Quando a gente começou o estágio, ele pediu que a gente fizesse alguma intervenção na comunidade. E cada menino que está aqui, a gente ficou responsável por uma micro-área. Nessa micro-área, a gente tinha que realizar uma intervenção. E a gente conversando ao longo dos estágios, a gente viu que tinha um problema em comum, que era o lixo inadequado na comunidade. E aí a gente conversando, decidiu pegar famílias mais carentes para juntar esse lixo e trocar por mantimento. E aí a gente fez a arrecadação na Faze e no posto. O grande objetivo é a retirada do lixo da comunidade. E, com consequência disso, ajudar as famílias mais carentes também. O próximo passo é o reaproveitamento de tudo o que for arrecadado. São muitas as possibilidades de reutilização desses materiais. As caixas de leite, por exemplo, podem virar mantas térmicas. As alunas, elas vêm para cá todo semestre, fazem o internato aqui, o estágio. E a gente sempre estimula elas a criarem um vínculo com a comunidade, porque esse é o objetivo da estratégia de saúde da família. Então, nesse vínculo que elas criam com as famílias, elas acabam se sensibilizando muito com os problemas sociais, econômicos. Então, elas desenvolvem sempre um projeto, todo período as alunas desenvolvem algum projeto para beneficiar a comunidade. E essas alunas tiveram essa ideia de ajudar com os mantimentos, alimentos, com essa crise toda que a gente está passando. Acabou afetando também a comunidade, pessoas que perderam o emprego. Então, elas têm dificuldade de conseguir alguns mantimentos. Então, elas tiveram a ideia de fazer essa doação dos alimentos e aí a gente resolveu fazer a união de dois projetos. A gente sempre trabalha muito com a questão da reciclagem, com a questão do lixo. Então, a gente resolveu tirar esse lixo reciclável do chão da comunidade e trazer para cá e fazer essa troca. Então, a gente vai fazer o reaproveitamento desse lixo reciclável e a comunidade vai levar o mantimento para casa. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o lixo no Brasil aumentou 29% de 2003 a 2014, quase cinco vezes mais que a taxa de crescimento populacional, que foi de 6%. Com o projeto, as alunas de enfermagem esperam conseguir reduzir o descarte inadequado de lixo nas ruas da comunidade onde atuam. O objetivo era recolher todas as pets, as caixinhas de leite, trazer e receber uma cesta básica. Com essa economia do país, está dificuldade para todo mundo, para ter desempregado, foi uma iniciativa boa do pessoal de enfermagem sobre esse tema, um ajudando o outro. Ele trazendo as pets, as caixinhas de leite e, em troca, levando essa cesta básica que está sendo entregue hoje às famílias. Eu acho que seria muito importante se a pessoa, caixa de leite, garrafa pet, latinha, em vez de jogar no meio ambiente, se doasse para um lugar de reciclagem, ia ser muito bom, porque podia ajudar várias pessoas, até crianças mesmo, fazendo puff, fazer várias coisas, garrafa pet, caixa de leite também. Eu acho que se as pessoas se juntassem e fizessem esse mesmo ato que eu estou fazendo, ia ser muito bom. Música Música Minuto Faze Oferecimento Riverside Park Hotel Música